Fala aí galera, seja bem-vindos para mais um vídeo, mais uma live aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje nós vamos iniciar uma nova série Hoje nós vamos começar uma nova jornada em Onova Com Pokémon Black White 2, na versão White 2 Vou utilizar o controle na empenha pra controlar e cara, tô muito animado Porque essa série é uma série que vocês já pediram várias vezes aqui no canal Na verdade a gente já começou toda essa série um tempo atrás Antes de eu pensar em terminar todas as regiões de Pokémon E a gente acabou então perdendo lá naquela época o nosso save O que é isso da evoluir, o nosso problema E agora a gente tá aqui pra jogar Pokémon Black White de novo e fechar a série Vou contar muito com a ajuda de vocês no like e no compartilhamento E quando eu ficar perdido também Galera, se tiver o áudio estourado pra vocês Comenta aí por favor se o áudio estiver muito alto ou muito baixo Vou dar a primeira vez Vou dar aqui então um start Não, quem ganhou foi Pokémon Black White Teve muito voto pra Platinum repetidos de uma mesma pessoa que votou repetidas vezes E a última contagem que eu fiz antes de começar a fazer as artes Pokémon Black White tinha ganho E tava com 30 e pouco a 20 e poucos Ah, olá, bem-vindo ao mundo de Pokémon Eu sou a professora Juniper Ah, mas todo mundo me conhece como professora Pokémon Ah, que legal, mano Este mundo está habitado por criaturas chamadas Pokémon Os Pokémon possuem poderes fantásticos, apresentam as formas mais variadas e vivem em todo tipo de habitat Ah, e o melhor é que vivem felizes conosco, o Timonis Ah, galera Deixa eu tomar água aqui pra começar Antes de começar já deixa aí qual inicial vocês querem que eu escolha E qual nome dá pra isso inicial Marconi, time, cadê o Ice of Armour? Ice of Armour acabou, Marconi É Ice, a... A Deliciana só aquilo E só sobrou alguns... Ah... Algumas submissões pra gente fazer Que era procurar os Diglett e tal E eu acho que não valia muito a pena a gente insistir lá Você é um menino ou uma menina? Galera, vocês querem que eu vá com um menino ou com uma menina? O que vocês querem? Comenta aí se vocês querem que eu vá com um menino ou com uma menina Ah... O menino ou a menina? Menino, né? Vamos com o menino Oi, Tim, Gabriel E aí, galera? Vocês estão bem, mano? Tá chegando uma galera aí E aí, galera que estiver chegando já deixa um like pra ajudar a gente Ah, você é um menino, certo? Sim, eu sou um menino, mano Meu cabelo aqui parece o cabelo da minha época de emo, mano É não bem desse tipo aí Vocês podem votar no nome do meu rival Coloca o nome Tonhão no inicial É o nome do meu gato Acho que Tonhão não ia ser muito legal Mano, seu nome é Dória? Assim, meu nome é Dória Olha que a menina lá é bem mais da hora que o cara Ela é bem mais da hora que o cara Ah, já escolhi menino, cara Menino como você É isso aí, mano E o meu rival? Qual vai ser o nome do rival? Manda um nome pro rival aí, galera Que nome vocês querem que eu coloque no rival? Oi, salve, Antony, salve, Antony Beleza Manda um nome pro rival, galera Vamos dar nome pra esse cara Que nome vocês querem pro rival? Escolhe o Ashoat Ashoat Ah, Gabriel Ah, porque é seu nome, né, Gabriel? Gostoso Ah, dá pra pegar o quê? Um Riolo, eu acho que você quis dizer, né? Peter Bentinho Coloca o nome do rival de babaca Babaca não, mano Eduardo No rival Coloca ele gostoso Salve Rivax O nome do rival Mario Vocês estão trolando, hein, mano? Coloca o meu nome Ah, babaca Babaca não Eu vou colocar o nome dele de inscritos Mas aí eu vou estar lutando contra vocês Não vai ser muito legal, né? Tá, eu vou deixar o nome dele Eu coloquei Rang Rang e abraço, né? Tá, vamos colocar de Rivax, então Que é o nome que vocês pediram aí Vai ser o nosso rival Rivax Se depois vocês pedirem pra trocar esse nome Eu tento ver se eu consigo achar um jeito de trocar Ah, mas agora é Rivax, mano Mano Tive trazido um grande Crash de PS2 Olha, é uma boa, hein? Eu curto muito Crash Ah, é, Rivax Atenção, Dan Agora eu vou te dar Como presente um Pokémon Mas tem que me prometer Que vai cuidar muitíssimo Quando tiver essa necessidade Qual Pokémon Quer acompanhar Pra começar A tua magnífica aventura Conhecer aos Pokémons E muitas pessoas Com diferentes personalidades E pontos de vista Ah, beleza Então, mano Já aceita Essa rodainha Só quando Bom Tá Então O Pokémon escolhido Foi o Ashwatt, né? A gente vai escolher, então O Ashwatt Pra ser o nosso Pokémon Galera que tá chegando aí Deixa um like Pra ajudar o canal E se inscreve também Se você não é inscrito Ah, Snime Dois votos pro Snime, galera Temos três Pokémons Manda aí Só Pokémon Comenta qual Pokémon vocês querem Boa escolha de game Black e White Black e White 2 São as melhores franquias Pega o Ashwatt O Snime Ah, o Snime tá ganhando, hein? Escolhe o The Big Tive, aumenta o volume do jogo Um pouco Ah, não escuta a sua voz Aumenta o volume do jogo Ou diminui o volume do jogo Não entendi, cara A gente tá com três votos pro Snime Um voto pro Ashwatt E dois votos pro The Big, mano Galera, o áudio tá ok Vocês tão me ouvindo direitinho Mais um voto pro Ashwatt Olha, eu tô vendo Todo mundo volando o Snime, mano Acho que a gente vai acabar Esperando o Snime, então, hein? Deixa eu diminuir o volume do jogo aqui Deve estar alto pra vocês Aê, agora acho que ficou bom Cheguei, e aí, Thiago? Snime é lindo O Snime Beleza, galera Vamos escolher, então, o Snime Agora eu quero nome Dica de nome pro Snime Manda aí que nome a gente vai colocar no Snime, mano Cobrinha? Silvia? Qual que era o nome daquela cobra do Castelo Hatibu? Que não esperava essa resposta Ah, eu volto a perguntar Ah, quer ter o teu próprio Pokémon? Quero Sim Ué Ah, tem o nome do Chopper Verde Ou sim, é que eu sei lá com certeza Quando encontrá-la Recebe o teu primeiro Pokémon E a Pokédex Certamente não Equivoquei Leve um Vídeo Omissor na Bolsa Oh, tem um Vídeo Omissor, cara Shenlong a gente já teve Orochimaru Orochimaru é boa, mano Ah, oi TV Oi, Gabriel Eu sou novo Então se inscreve no canal, Vinícius Coloca Boi Tata Boi Tata pra Snime Nossa, gente Nome de boi numa cobra Ah, o nome vai ser Orochimaru Já tá todo mundo pedindo pra ser Orochimaru Vai ser Orochimaru Se bem que eu gosto do Do filho do Orochimaru também Que parece ser o nome, mano Como que é o mesmo nome do filho do Orochimaru? É Boruto Sarada E Nossa, esqueci o nome do filho do Orochimaru Que é bem legal também Ah Faz tema de Chaves Como assim tema de Chaves? Não sei o que é isso Vai ter download do Pokémon? Ah, eu baixei o jogo no... Eu baixei esse jogo lá no canal No... No site do Emerson Lino Que é sempre onde eu baixo Kabuto Não é Kabuto não É o Mitsuki Ah, o Mitsuki Mas vai ser Orochimaru Se vocês pediram Orochimaru Vai ser Orochimaru Vamos lá Vamos lá encontrar a Bianca Olha o Ginásio ali E o RIVAX Vai atrás de mim, né? Ah, Max Correa Coloca o nickname do Pokémon Só com o nome de Chaves Como a gente já vai começar Colocando o nickname Já de Naruto Se vocês quiserem A gente pode colocar Todos os nomes De Naruto e Boruto Pode ser? A gente faz a série inteira Só com o nome de Naruto e Boruto A gente vai capturar Um monte de Pokémon E a gente coloca O nome de Todos os Pokémon Com o tema de Naruto e Boruto Se bem que eu deveria ter colocado O nome do meu personagem De Naruto E o do rival De Sasuke, né? Mas enfim, galera Aí foi só uma ideia E vê o que vocês querem Vocês querem que coloque O nome que mais parecer Com o Pokémon? A gente pode colocar O nome aleatório, então Fica melhor do que escolher só um Pega um Hydreigon Cheipe e o Pokémon do tipo fogo Achowatch Pokémon do tipo água Snipe O Pokémon do tipo planta Ah, vai todos os nomes De Boruto e Naruto A galera falou pra Nama O nome de Naruto é uma boa Sim Ah, muito massa Manda salve pro meu primo Cauê Salve, primo Cauê Primo do Anthony Ah, pega um Yolo Por favor Se eu vou ouvir o Yolo Por um cara Um movimento chamado Eu Primeiro Ai, só colocaram no Speed Beleza Salve, Rick King Galera, deixa o like aí Quem acabou de chegar Quem não é inscrito Se inscreve no canal Nosso Orochimaru Vai dar pra escrever? Que Deus, só deixa eu confirmar Que só não tô escrevendo o nome Do cara errado É assim mesmo, né? Ah, sim, mano Tá certinho Orochimaru O Sunny O Sunny Lendário Da cobra Tim, lembra o comentário anterior? Ah, já passou o canal Estácio Manda de novo Porque eu não vou conseguir Subir de novo não Se a gente pegar um pássaro A gente pode pôr o nome dele Esqueci o nome do cara Que errado Ah, ele vai me deixar esperando muito É? De quem estou conversando? De quem estou conversando? Ah, então Esse é teu companheiro Minha irmãzinha já disse Ah, mas eu vou cuidar bem desse Pokémon Vou cuidar Coloca Fast Sword Galera, eu acabei de pegar O meu primeiro Pokémon Vocês já estão colocando Ataque pra um Pokémon Que vai vir ainda Tipo Calma Calma que a gente vai Capturar os Pokémon todos Tá? Tim já seria esse jogo É muito top Eu acho que eu já joguei esse jogo Bota Anaconda Anaconda Muito pesado Anaconda, mano O ultimário é legal Nossa primeira batalha, mano Mas antes da gente começar A primeira batalha Deixa eu colocar aqui O Snibe Uma fotinha do nosso Snibe, né? Aqui, ó Uma fotinha bonitinha Do nosso Snibe Pra gente adicionar No nosso Nosso Paraná E aí, mano? Pam Deixa eu colocar aqui A fotinha do Snibe Que a gente acabou De pegar No nosso time Ai Então nós temos uma snipe no nosso time, mano Galera, deixa eu também perguntar um negócio pra vocês Quando eu terminar a live Eu não vou deixar ela inteira Pra vocês assistirem, tá? A gente vai jogar a live aqui E quando terminar eu vou pegar e vou fazer cortes dela Nos melhores momentos e postar como vídeo pra vocês Vocês preferem que eu faça corte e poste como vídeo Ou vocês preferem que eu deixe a live inteira Sem fazer edição, sem fazer corte nenhum Investida! Pegariam o Riolo, mano A defesa diminuiu e eu tomei um Não, meu ataque diminuiu Minha defesa também caindo Vamos com mais uma Prefiro com corte Se faz os dois Com corte seria muito bom Ah, deixa inteira É que eu acho assim, galera Quem tá assistindo a live agora É, ok Tá interagindo, tá conversando Tá acompanhando tudo Mas quem vai assistir depois É, não vai querer assistir uma live de uma hora É, com comentários que já passaram Faz corte e posta como vídeo Time, tô zerando Pokémon HeartGold Nunca joguei nenhum jogo de Pokémon Mas tô curtindo Valeu, cara Que bom Pokémon HeartGold É muito legal Ah, pra mim o melhor jogo 3DS da história Inclusive a jogabilidade é excelente Tem uma nova e excelente Dex Ah, Edmilton Esse jogo é de Nintendo DS Tá, né De 3DS não Qual emulador você usa? No... Eu uso pra emular o 3DS O Citra E pra emular o DS O Drastic Então é isso Nosso Pokémonzinho Ganhou a primeira batalha, cara Muito bom Galera, deixa like aí Quem chegou e ainda não deixou like Se você não é inscrito Se inscreve no canal, tá? Vamos subir os likes E os inscritos desse canal Mano Vamos... Vamos par isso aí tudo Eu jogo Pokémon lendo o detonado do jogo Baixa ele em português Que aí você não precisa ler o detonado Ou... Morte Gameplay Saiu pro 3DS também esse jogo Não saiu, não Esse jogo é pra Nintendo DS só, tá? Ah, você tá jogando no PC ou no celular? Tô jogando no celular Emulando no PC Jogando no celular Espelhando no PC E controlando com o... Controlinho aí, pega O Orochimaru é a melhor cobra do mundo Sei não Mas então tá, né? Se tu... Tu tá falando Se o outro algum dia vai chegar na perfeição Um dia vai, né? É que um dia é muito longe Eu ganhei Pokébolas Meu Pokémon já tá completo? Não, né? Já tá completo O Orochim, mano Fredson Vieira Salve, cara Ah... Temos então, galera Nosso Pokémon Temos Pokébola E agora a gente vai começar A montar o nosso time Agora sim, vocês podem mandar Dicas de pokémon E dicas de nome pros pokémons Que eu vou começar a fazer captura, tá? Quanto foi o seu controle? Eu não lembro, ô Murilo Acho que na época foi coisa de 90 reais Você encontra mais barato hoje em dia, tá? Ganhei tendo esportivo E agora eu posso correr mais rápido Eu tenho botinhas, mano E eu ganhei o mapa também Ganhei botinhas e ganhei o mapa Pega um Heidreggol Ah, moderador na área É Eduardo Olha, começou a isso de mim, hein? O Ryolo pode ser de Tsunade Sabe o que o Ryolo pode ser? O Lee, mano O Lee, porque ele é tipo lutador também E ele não usa jutsu Ele usa só porrada E o Ryolo tem mais ataque de murro Do que tipo de fogo De outra coisa, sabe? Então eu acho que pode ser esse o nome Será que tem que dar minha mãe? Dar um oi pra ela? Eu não sei Mas eu vou lá dar um oi pra ela Olha lá, minha mãe Tô partindo Ó, minha mãe tem uma horta, mano Ela tá aqui, minha mãe? Minha mãe saiu, cara Ela só esperou eu Eu saí pra ir pra rua Verdade, pode ser o Lee Ou o Gai Gai-sensei Pega uma Galvantula Se eu achar, eu pego Ei, Dora Onde vai ser pokémon? Oh, eu tenho pokémon Ah, então Sniper é sua Sim, mano É Orochimaru Yuri Souza Oi Beleza Tive, pensa num Pensa se existisse Tipo murro Um pokémon do tipo murro? É isso que você quis dizer, Matheus? Seria bravo, hein? Coloca meu nome no Ryolo Super Lucas Gamer Galera, manda dicas de pokémon Que vocês querem que eu capture Ah, nem você É bom você pegar o level 7 Pra lutar com os inimigos Será que vai ter muito inimigo aqui, mano? Logo no começo Pega o Boccarona Ryolo não é uma raposa É uma espécie de lobo e cachorro Alguém falou que Ryolo era raposa? Mas o Ryolo, na verdade Ele é um cachorro Inspirado no Naquele deus egípcio Do submundo Não é isso? Tive o carinha mais fofinho do mundo Valeu, Deca Pega um Lillipop Pegarei, mano Se bem que eu não gosto muito do Lillipop, não Ah, tutorial de capturar pokémon Mano, a gente tá, tipo, 50 anos Jogando pokémon e ainda tem tutorial Yolo é uma cabra, mano Só vocês que não perceberam ainda Isso, Bleach É o Anubus Anubus, né? Anubus, né? O Anubus, mano Ele parece Lembra bastante o Bios do Dragon Ball também Encontrei uma poção Coloca o meu nome no Ryolo, por favor Super Lucas A gente tá decidindo ainda se a gente vai colocar nomes aleatórios Tipo o seu Ou se nós vamos colocar só nomes do anime Naruto e Boruto Tipo, colocar o nome Do pokémon Diz Ah, me chamo Alder Ah, sou um treinador bastante singular Que quer transmitir aos demais Como que é maravilhosa a convivência com os pokémon E pulou, mano Que louco Mano, já pensou se esse cara que tá falando comigo Na verdade é o Lissandre Porque ele tem o mesmo cabelo do Lissandre Será? Não sei Fica aí a dúvida Ah, o Anubus é um gato? O Anubus é um gato? Bios é uma espécie de gato sem pelo Então não sei, mano O que que ele é Fica a dúvida aí Vamos mandar uma carta pra Game Freak Perguntando o que é o... O Ryolo Olha o Jiraiya região de novo Jiraiya Sensei Erosenin Será que tem um item aqui? Vazio Quem faz uma rua que não dá em lugar nenhum? A rua para aqui, ó Não faz sentido Achei que tinha um item aqui Por aqui pra que venha Ah, que tal treinar um pouco? Não quero Tenho mais que fazer O Zonibus tá cheio Todo mundo grita Os Zonibus? Que isso, mano? Ah, ele é um chupacabra Um locário Não duvido, né, mano? Que seja Pokémon Pokémon tipo brasileiro, né? Pokémon chupacabra Eu tenho que vir pra cá Oh, uma batalha Mas pra mim o Ryolo no cara Eu se parece com uma raposa Porque tem um focinho Meio compridinho, né? O Ryolo pode ser o Kakashi Pode ser o Kakashi Também Tem uma rua dessa aqui em casa Indo pra lugar nenhum Vai lá e explora Essa rua aí, mano Vai que tem tipo Um portal pra Narnia E você não sabe Time, sorteio um celular potente Pra rodar esses emuladores Olha Sortearei Quando eu chegar A 100 mil inscritos Eu sorteio um celular pra vocês Beleza? Tá lançado o desafio Chegando a 100 mil inscritos Eu sorteio um celular Boa, Zé Luiz Ah, é o Mutante do Mutante X É o... Noturno, né? Pamparam Galera, sobe os likes aí, mano Vamos deixar like Nesse negócio Achei que ela queria batalhar comigo Deixa likes E se inscreve no canal também Quem não é inscrito O Mi 8 Lite roda o Citra O A20 a 30 fps Ah, tá O Mi 8 Lite roda o Citra A20 a 30 fps Achei que o A20 Que você tava falando Aquele modelo A20 do Galaxy, sabe? Galaxy A20 Mas não entendi Você joga PSP PPSPP Galera, quando for comentar sobre o PPSSPP Fala só emulador de PSP Que eu já vou entender, tá? Porque vocês colocam PPSSPP Eu fico com a língua toda enrolada aqui Cadê os likes, pessoal? Só tem 3 likes Não, mano Já tem... Só tem 3 likes? Não, tem 52 likes já Não tem só 3 não Investida Investida Vocês deixando um like Se inscrevendo Mas a gente cresce rapidão mesmo Por isso eu conto sempre com o like de vocês Bom, meu primeiro Pokémon do Matinho, mano E é um... Um Pokémon planta No level 2 O Hiolo pode ser um Naruto Ah, não O Naruto tem que ser um Pokémon Mais poderoso, mano Tipo os lendários Eu acho que o Hiolo deveria ser Ou o Lee Ou o Gai-sensei Ou o Kaká-sensei Oi, mano Shunker Tá aí, é um Pokémon que eu não gosto Patrat É um Pokémon da região Que eu menos curto Não sei porquê Mas eu não sou muito fã dele, não Lee, por favor Ah, ele evolui para um Sun Flora Com Sun Stone Sim, mas até ele evoluir com pedras Demora muito Sun Flora, Flora, Sun Flora Pegar dinheiro Porque dinheiro vai ajudar muita gente Vocês sabem que eu uso Revival E Max Revival Até não querer mais Ele vai proibir a gente de passar ali, né Mas que isso Como é possível que toda meninada Passe por aqui Ah, se vê por um rosto Que não tem uma Mísera insígnia Nossa, valeu Seu Mal-educado Patrat, eu tinha esquecido Que ele existia Sim, ninguém nem lembra, né Do pobre bicho E cadê o pássaro, mano É bom a gente já começar pegando um pássaro Olha o Lillipuff Que vocês falaram pra capturar Podemos capturar o Lillipuff Que nome a gente coloca no Lillipuff Qual nome a gente bota no bicho, mano Já manda dica de nome pro Lillipuff aí, mano A gente vai capturar o bicho Mandem dica de nome pro Pokémon, mano Pra gente colocar aqui Porque eu já vou capturar, hein 1, 2, 3 Pegamos, mano Uhul Bota Kiba Ah, o Kiba é legal, hein Apesar de De Eu não É, o único Pokémon cachorro O único personagem cachorro Que tem lá, né Vai ser Kiba, então O nome do bicho Tipo, você joga Fortnite? Não Eu joguei Fortnite já Mas Eu Não sou muito bom em Fortnite, não Panararanaranam Tá aí o Kiba Coloca o nome de Molho ou de Doguinho Panararanaranam Beleza, então a gente já tem o Orochimaru Ah, o do mano ele vai querer desafiar a gente E agora, galera que tá chegando Deixa like aí, mano Deixa likes E ajuda a gente a Olha o RIVAX O RIVAX vai ter o que? O Tupig Tupig Ahn Tá Eu vou O Tupig Tá no level 8 Se eu tenho um ataque Do tipo Grama Ele já deve ter ataque Do tipo Tipo Fogo, mano Se eu tiver ataque Do tipo Fogo Vai ser tristeza Pra mim O Tupig Ele diminuiu minha defesa Tá Eu vou de investida Porque se eu colocar ataque do tipo grama nele Não vai dar muito efeito não Pensei que seria o White Não White 2 O Rian A gente tá jogando sempre a última versão do jogo Assim como a gente jogou Pokémon Soul Silver e não Pokémon Silver A gente tá jogando Pokémon Black 2 Black White Boy Do que jogar só Pokémon Black 2 Boa slime Orochimaru não deita, mano Orochimaru é boa Parece até Alola Não parece não, mano Alola é bem diferente Deixa o like Quem ainda não deixou Se inscreve no canal Isso aí, cara Deixa o like Se inscreve no canal Tipo Neste Pokémon Tem o Charmander Grande E o Ropado Como assim Charmander Grande? Não entendi E Calus Que é o único inicial Que se salvou Foi o Croak Ah, não Eu gosto dos iniciais de Calus Viu? Gosto dos três Na verdade Essa é a primeira vez Que eu utilizo Um Snive Eu nunca escolhi Snive Na minha vida Mano Eu sempre escolhi O Oshuot Gosto muito do Oshuot Mano Demais, demais, demais Mesmo Mas como ninguém Botou no Oshuot A gente escolheu O que vocês mandaram Boa tarde Boa tarde, cara Deve cair Oh, Amarip Podemos pegar Amarip Tem um âmforo Nosso âmforo Foi muito bom Oh, Azuril Level 5 Azuril Será que ele é Boa tarde Que level Pra gente capturar Ah, o Azuril Vai me deitando Não, quase Vocês querem Que eu capturei Um Azuril E coloque o nome De Sasuke Já que ele tem Jutsu Ah, não Sasuke não tem Jutsu de água, né Tem Jutsu de fogo O Oshuot Melhor é viciar De um nova Na minha opinião Na minha também Mas A galera pediu Pra pegar O outro aqui Então a gente pegou Ele Vocês que mandam Na gameplay A gente faz O que vocês mandam Tá, eu acho Que eu vou tentar De novo Não, né Tá muito baixo No meu HP Mano Entra o Pokémon Entre o Pokémon Rápido Urgente Pão 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 Zabuza Pão Pão O demônio da neve Oculta Que medo De vocês Mano Tivesse aparecendo Capturaria Mesmo assim Mesmo assim Aí tem que eu Me encontrar O Riolo Ah, beleza Vocês já decidiram Qual vai ser o nome Do Riolo Sasuke Li O Guy Meu Ripe Vai aparecer Daqui a pouco Se aparecer Eu vou querer Capturar uma Nossa Se a gente conseguir Capturar uma Minato A gente pode Colocar o nome Dela de Minato Mano Porque o Minato É o relâmpago Amarelo De Konoha Entendeu Ah, coloca meu nome No Riolo Por favor Super Lucas Vamos dar o Pokémon Vamos colocar O nosso Kiba Pra ver Se ele consegue Fazer alguma Coisa também Coloca o nome Dele De Li Li é o nome Do Riolo Aê Todo mundo Tô botando Pra colocar O nome De Li No Riolo Ah, eu vou Colocar paralisado Ah, droga Não Que paralisado Shinomo Amphoros Ah, e se você pegasse Um Pikachu Poderia ser o Naruto Ah, então É que eu acho Que o Naruto Ele confina mais Com um Pokémon Tipo uma raposa Tem um Pokémon Raposa aqui Ó, olha vocês Tive esse Sub Dragon Quest Builder Ah, que falei Você pesquisou Não pesquisei Cara, desculpa É muita coisa Na cabeça Meu Deus Naruto em Pokémon Coloca o nome Coloca o nome do Riolo Por favor Galera Vocês querem Que eu coloque O nome do Riolo O nome De algum Pokémon Ou Vocês querem Que eu coloque O nome do Riolo Algum personagem Do Naruto Ou o nome do Lucas Não, não é pra cá Vamos com o nosso Pokémon Dora Tem muita gente Nessa live Dora Esse nome Dora É referência A Baki 2018 Não Vinicius Não é não Galera que chegou Deixa o like aí Se inscreve no canal Quem não é inscrito E se tiver dica De Pokémon Manda pra gente Que a gente Tá aceitando dicas Tá Manda dicas De Pokémon Legais aí Galera Eu acho que se a gente Colocar nome De personagem De Naruto É melhor Porque tipo assim Tem muitas pessoas Na live Se eu for capturar Um Pokémon Com cada nome De vocês Vai ter gente Que não vai ter nome Aí vai ficar triste Aí sabe Melhor a gente Não colocar nome Dos inscritos E sim o nome Que os inscritos Sugerir Beleza Naruto Porque tem aura Espera É mesmo né Que pode ser o Rasengan Combina muito Combina muito O Rasengan Com a espera De aura Do Riolo Porém a galera Já decidiu Que vai ser Lir Mano Nossa A gente joga Algum Pokémon Legal Tipo De areia A gente pode Colocar o nome De Gaara Mano Curiosidade Sobre o time Só um Goku Bota o nome Do cara No Ryoho Nossa Quem será Que vai ser o Gaara Mano Qual Pokémon Vocês acham Que combina Com o Gaara Onde chega Sem likes Será mano Se chegar Vou ficar feliz Da vida E aprendemos Mordida Mano Bite Não Porque é meu Pokémon Moverito Ó O Murilo Tá falando Pra colocar O nome Do Lucas O que Vocês acham Galera Vamos pôr O nome Do Lucas Vamos Colocar O nome De Lee Ataque X Pra dar Aquele Upgrade No ataque Ah É ali Por trás E aí Os tatu Ah Já tenho Um De você Sandai Coloca O nome Dele De Gaara Esquadril Combina Com Gaara Driver Ou Hipopotas Nossa O Gaara Hipopotas Hipopotas Combina Mais Com Choji Bota O nome Do Snig De Orojimaru Porque a última Evolução Dele Parece Um Combre O que Que é Um Combre Teve Icaro Beleza Mano Ó De novo Um Azurio Ah O Azurio Pode ser bom Porque a gente Não tem nenhum Pokémon de água Nesse começo Ah A gente pode Capturar Um Azurio Então né Só não sei Que nome Dá pra ele Mano Alguém Tem dica De nome Pra esse Pokémonzinho Aqui Pro Azurio Manda Dica de nome Pra ele Que eu vou Capturar ele Agora Eu não Consigo Lembrar De um Pokémon De um Personagem De Naruto Que combine Com esse Personagem Eu não Consigo Lembrar Um Personagem De Naruto Que combine Com esse Pokémon Mano Tô Confundindo Tudo Aqui Dora Capturou Um Darumaka E coloca O nome De Somboku Eduardo A gente Tá colocando Nomes De Pokémons Nesse Por enquanto A gente Vai Colocar Só Nome De Pokémon Depois A gente Mudar A gente Vai Só Pro nome De Naruto Só De One Piece Vamos Tentar Manter Assim Pra ver Os Pokémons Que a gente Acho Que combina Com eles Nossa Um Sharpeedle Com o nome De Kisame Ia ser Bom Mas vai Demorar Pra aparecer Um Sharpeedle Aqui Agora Como eu faço Pra pegar Aquele Cujo Pokémon Que fica Entre Aquela Cidade Final Que ele Fica Remusente E ofuscante Eu esqueci O nome Nossa Não entendi Nada De qual Jogo Que é Eric Comenta Qual Que é O Jogo Pra gente Poder Começar A Tentar Te Ajudar Speedfang Oi Cara Beleza Pan 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 Son Goku É uma Bessa De Cauda De Naruto Ah É Aquele Do Da Plautinha Né Mano Agora Que eu Lembrei Um Chinchurik Não Son Goku É uma Bessa De Cauda Sim Galera Agora Que eu Lembrei Eu Tô Pensando Que Tava Falando Do Goku Do Dragon Ball Por isso Que eu Confundi Foi Mal Claro Que eu Vi Naruto É Que Mano É Muito Personagem Aí Vocês Falam Sou Goku Aí Eu Não Entenderam Não Liguei Que Personagem Mas Eu Sei Qual Que É Claro Que Eu Sei Ele É Um Chinchurik Da Plautinha Te Mandei Um Beijo Não Sou Viado Tá Bom Mas Não Tem Problema Nenhum Tá Em Você Ser Gay Não Viado Viado É Um Animal Vitor Oliveira Eae Cara Bem Vindo Foi repetida Para análise Foi o que? Ah tá Foi a mensagem Lá Speed De Não Vindo Cara Tem Que Colocar Aqui Agora Tá Mas Seja Bem Vindo O Daramaka Ele é tipo Fogo E parece Um Gorila Igual Os Dois De Naruto E Dragon Ball Captura Um Sandai E pode Chamar De Gara Beleza Salve Wendell BR Belezinha Cara Deixa Like Aí Galera Que não Deixou Like Ainda Mano Deixa Like Velho Iber Maybe É O Goku E Lucario É O Vegeta Olha Uma Comparação Boa Ou Naruto E Sasuke Galera Vamos fazer Aquela Pesquisa Vocês Preferem Naruto Ou Dragon Ball E o Dinheiro Vocês Encontraram Galera Que Bom Que Bom Nada Dinheiro Que Todo Enquanto Eu Jogo Cadê O Tio Zinho Oh Vejo Que Entregou O Mapa A Teu Amigo Tão Pouco Tempo Tanto Você Como Sua Equipe Já Estão Quase Inreconhecíveis Que Mentira Mano Deixando Os Treinamentos Então Prefiro Que Me Faça Um Favor Como Algo Tá 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 Bom Dragon Ball Nem assistir Naruto Mano Naruto É Muito Bom Deberia Assistir Naruto Naruto Olha A galera Todo Naruto Menino É Sério Mas Já Parece Ser Muito Forte Tudo Bem Garoto Eu Não Vou Ficar Lendo Muito Esse Negócio Não Boku No Hero Também Top Sim Boku No Hero É Muito Legal Cara Me Levou Para Bataleão E Tipo Meus Boku Estão Tudo Fraco Como que eu vou batalhar Ah Um Pou Bro Não Minha Minha Dragon Ball Mais Da hora Super Efetivo Mas Eu tenho Pouco Né Tomei Uma Aranhada E Eu Não Tenho Mais Então Eu Preciso Colocar Será Que Eu Vou Colocar Aqui Um Nossa Depois Eu Tenho Que Comprar Poção Mano Já Dei Tudo Que Eu Tinha Eu Prefiro Tokyo Go Tá Ah Não Tem Mais Não Tem Investida Né Que Que Embrulho Galerinha Que Chegou Mano Chegou Muita Gente Nessa Live Mesmo Muito Legal Que Feliz Da Vida Então Deixa Like Aí Mano Vamos Subir Os Likes Dessa Live Subir O Número De Inscritos Também Vou Dar Dislike Se Você Não Gostar Pode Dar Dislike Amigo Não Tem Problema Não Mas Fala Eu Por Que Você Vai Dar Dislike Eu Não Entendi Você Tá Bravo Se Não Será Hoje Não É Possível Demorei Três Semanas Não A Gente Não Vai Zer Hoje A A A A A A A Vixe Mano Tipo Fogo Agora Tô Ferrado Se Ele Colocar Imbra Eu Grito Quem Olha Naruto Quem Olha Naruto E Quem Não Olha Naruto Sabe Como Que Atira Estrela Ninja Entendi Então Quem Olha Naruto E Quem Não Olha Naruto Sabe Como É Que Atira Uma Estrela Ninja Uma Estrela Ninja Você Tá Falando Uma Shurikei Salve Tive Gleidson Salve Gleidson Speed Porque Suas Mensagens Sempre Vão Pra Pra Análise Amigo Você Nunca Consegue Mandar Uma Mensagem E Que Vem Inteira Ela Sempre Sai Pra Análise Eu Nunca Assisti Naruto Então Assisti 200 Episódios De Naruto Clássico E 500 De Naruto Shippuden Em Um Ano Olha Assisti Menos Hein Dá Pra Assisti Menos Tanto Pan Eduardo Poe Ah Cara Pega O Caterpie Um Caterpie É Uma Borboleta Legal Ter Uma Butterfree Tá Tio Tiozinho Falou Pra Caramba Tio Que Pro Ai Recuperou Meus Pokémon Tchau Se Atirar Estrela Ninja De Frente Não De Lado Depende Você Pode Colocar De Frente Você Pode Colocar De Lado Você Pode Jogar Três Fazer Elas Baterem E Espalhar Que Nem O Itachi Fazia O Itachi Era Brabo Mano Nossa Quando Chegar O Pokémon Do Itachi Sabe Qual Pokémon Combina Com Itachi O Corvinite Mano Corvinite Olha Uma Medalha Eu Ganhei Ô Tio Você Já Pegou Mega Man Zero De GBA Se Eu Já Joguei Já Mano Eu Gosto Muito De Mega Man Tanto Que O Primeiro Video Do Canal A Primeira Gameplay Do Canal É Um Jogo De Mega Man O Primeiro Jogo Do Canal Foi Mega Man Teria Esse Jogo Semana Passada Clayton Então Muito Bom Que Você Vai Ajudar A Gente Mano Porque Eu Sou Rei E Fica Perdido Eu Sempre Perdido Aqui Preciso De Ajuda Acho Que Meus Pokémon Já Estão Recuperados Né Sim Orochimaru Yukiba É Galera Eu Coloquei Um Ginásio Por Aqui Por Porém Eu Acho Que Estou Muito Fraco Para Ir Ginásio Não Tô Não Aqui Não Ginásio Não Que Por Que Ginásio Aqui Tem Nada A gente Tem Que Ir Bora Para Algum Lugar Acho Que Para Cá Não Tio Não Vai Deixar Eu Passar Porque Eu Não Tenho Insígnia Né Eu Primeiro Preciso Primeiro De Uma Insígnia Passa Aqui Primeiro Você Deve Batalhar Contra Os Treinadores E Pokémon Pela Área Vamos Passa Isso Mas Eu Amigo Será Que É Para Acima Que Tenho Que Ir Já Ficamos Perdido Tá Vendo Já Tô Perdido No Jogo Não Sei Que Eu Tenho Que Ir Mas Vamos Ver Se a Ah Preciso Colocar O Pokémon Na Primeira Cidade O Ginásio O Ginásio Que Lá Na Primeira Cidade Ah Então Beleza Mas Dá Para Imprintar Ele Você É Fraco Ele Falta Treinar Tem que ser Falado Ele Falta Ódio Né Mano Ah Na Minha Minha Cidade Achei Que Estava Fechado Aquele Ginásio Vocês Sabem O Tipo Do Ginásio Para Eu Poder Saber Se Eu Tenho É Como Enfrentá-lo Galera Já Estou Sabendo Que É Na Primeira Cidade Eu Já Tinha Visto Aquele Ginásio Só Não Sabia Que Dava Para Entra Que Geralmente Quando Você Vai No Primeiro Ginásio Da Cidade Ele Sempre Está Fechado Eu Queria Achar Mais Um Pokémon Antes De Feitar O Primeiro Ginásio Mais Tipo Normal O Meu Inicial Tem Vantagem Quem Comentou Chamito 47 O Meu Pokémon Então Tem Oh Não Sai Da Sai Da Que É Bom Também Ele É Aquático Psíquico Não É Psyduck Será Que Captura Psyduck Que Pokémon Que Nome Que A gente Colocaria No Psyduck Gustavo Salve Gustavo Bem Vindo Cara Galera Que Chegou Deixa Like Aí Se Inscreve No Canal Olha Eu Não Sei Que Pokémon Que Nome A gente Colocaria No Psyduck Capturou O Riolo Eu Não Achei O Riolo Aqui Não Achei A Minha RIP Também A Galera Falou Que Tinha Mas Eu Não Achei Mano Acabei De Achar Minha RIP Muito Bom Achei Que Não I Achar Nossa Ótima Redundância Dor De Cabeça No Nome Do Pokémon Então O Nome Do 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 Psyduck Podia ser Sakura Né Que a Sakura Só dá dor de cabeça No Naruto Pega o Riolo Ele tem vantagem Ah Esse seu Pokémon É fraco Mas galera Eu não achei o Riolo Eu queria Conturar um Riolo Sim Porém Eu não achei o Riolo Se eu achar Assim que eu achar Eu vou Vou Colocar Assim que eu achar Eu vou Capturar O Riolo Tá Fiquem Tranquilos Minato Na minha casa Minato O meu nome Minato Na minha casa Primeiro Hokage Quarto Hokage Nem lembro mais a música Como que é Tá A galera Tá pedindo Pra capturar E eu vou Capturar Só não sei Onde que tá Esse bicho Né Se eu soubesse Já tinha Capturado Deixa eu Recuperar Meus Pokémon Tá Enquanto ele Captura Recuperar Meus Pokémon Eu preciso Pegar aqui Os Pokémon Zinhos Né O Lillipup E preciso Também Pegar O nosso Outro E preciso Colocar Também A nossa Pokémon Mãozinha Nossa Mão RIP Cara A minha RIP Quando ela evoluir Pra ânforas Vai ficar Muito Show De bola Deixa eu Só colocar Meus Pokémon Aqui Galera Pra gente Poder A gente Deixa nosso Time Completo Cara E aí Galera Como eu comentei Então As lives Agora Elas não vão Ficar inteiras Aqui disponível Tá Eu vou fazer Edição Tô vendo Eu vou fazer Edição E aí A gente Vai Diminuir Deixar Deixar O jogo Deixar Live Mas Melhor Pra galera Que não Assistiu Em live E poder Assistir Depois Beleza Galera Mete o dedo No like Dorian De novo Meu Deus do céu Se eu me quer Eu esqueci de comentar Algo muito importante Então comenta Meu amigo Oran Fruto Ok Obrigado O que você acabou De entregar São frutos Oran Seu Pokémon Vai recuperar o HP Obrigado De fato A equipe dos Pokémon Com frutos Sempre que puder Que? Que eu li? Mas então tá Tive 100 likes Vamos bater 100 likes Hoje? Nossa Já batemos 100 likes Cara Que da hora Muito obrigado Galera Que chegou E deixou o like Mano Vocês são Show de bola Será que tem Riolo aqui? Nerylp Também conhecida Como Quarto Hokage O Raio O Relâmpago Amarelo De Konoha Mano Criança prodígio Treinada até tarde Para tornar o sonho Em realidade Com a Como que é? Mano Eu não lembro O negócio Mano Esse Pokémon Não captura Não Deixa eu ver Se eu lembro Mano Como que era? Ah O meu nome é Minato Namikaze Vejo pro jeito Treinar a realidade Para tornar o sonho Em realidade Com a velocidade De um raio Derrota meus adversários Fui treinada A partir de Jirai Somente um dos sunnies lendários Ah Lembrei Mano Sete minutos Que já ouvi o rap Do Hinato Nos sete minutos É muito Muito legal O Yolo fica nos matos Em cima da Fazenda Então a gente captura ele Na volta Mano Porque não Não vão voltar Tudo de novo Para pegar ele Não Então acabei de fazer Uma vitória Royale No Fortnite Para você Tamo junto Opa Valeu Cara Eu sou péssimo Em Fortnite O Akira É muito melhor No Fortnite Do que eu Mano Eu sou muito ruim No Fortnite Em real Ah Era aqui O ginásiozinho Isso é um ginásio? Não Isso é uma escola Ah E o ginásio Fica dentro da escola Cara Batalha com uma mulher Antes do ginásio Como ela conseguiu Muito XP Mas ela é forte Dória Deixa o Yolo quieto Tá dando Um B.O. demais O Super Lucas Saiu da live Por causa do Yolo Mano É sério Ele ficou triste Mas galera Se eu for colocar o nome Dos inscritos No Nos Pokébons Tipo assim Tem 25 pessoas Assistindo Agora Eu não consigo Capturar 25 Pokémon Então É meio ruim Tá Mas eu vou tentar Capturar Pokémon E colocar o nome Que vocês pedirem Pra gente poder ter Um time legal E todo mundo aí Se fica feliz Eu vou por trás E já vou enfrentar ele Mano Se a gente conseguir Enfrentar Ótimo Se não conseguir Tipo Eu vou tentar Dar dinheiro Na Play Store Pra você conseguir Comprar algo Na Play Store A Deca Não precisa Mandar dinheiro Não Obrigado É Deca Ou Dica Chines Comenta se você é um menino Ou uma menina Porque eu não sei Se printar a mim Antes Deve derrotar esses dois Ah tá Eu tenho que printar os dois Antes A gente que eu conseguia Passar por trás Mas não conseguia Eu acho que ainda tem tempo Pra gente derrotar eles Eu vou tentar Como essa live Rendeu muito Eu vou tentar Fazer esse ginásio Antes de encerrar ela Porque cara Tá dando muito Muitos views E muita galera Que tá assistindo Ao mesmo tempo Tô feliz da vida Então vamos ver Ah se o link do WhatsApp Tá inválido Ah você adicionar Ederson Eu vou atualizar então O link do Do WhatsApp Tá Mas entra no Discord também O Discord é muito bom E a galera lá mano Tá fazendo Uns desafios legal A galera tá interagindo Bastante no Discord Eu recomendo Quem não Tá no Discord Clica no link E passa lá mano Vale muito a pena No WhatsApp também É que assim O Discord e o WhatsApp Eles são muito bons Porque quando você Precisar tirar alguma dúvida Ou precisar de algum link A galera Nesses dois meios Discord e o WhatsApp Eles mandam pra você Então é É muito bom Vou colocar o Minato Porque ele pode deixar O cara Paralisado Isso é muito bom Cara você tem uma equipe Boa Tenho mano Minha equipe é Brava Aê Já tá paralisado Ótimo Eu tenho outro ataque Tenho investida só né Mas eu vou mudar pro Nossa Foi muito dano Vamos trazer o Orochimaru De novo Porque senão A atividade Você já teve Nintendo Wii E também Wii U Sim Luan Tive os dois Nintendo Wii Nós ainda temos Mas Wii U Eu me desfiz do Wii U Quando eu comprei Nintendo Switch Mas eu tive os dois Tá E gosto muito Dos dois Caraca Faltou um pouquinho Investida Aê moleque Que que você tá precisando Speedfank Comenta aí mano Ó Minato subiu pro Lego 7 Já cara Boa Minato sumiu muito Galera Uma hora Eu vou parar o vídeo Por aqui Para a live Por aqui Amanhã Então a gente Continua enfrentando A segunda menininha O nosso líder E vamos pra outro ginásio Enfrentar e pegar o Tencinha Beleza Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado A você que deixou o like Tô feliz da vida Com esse nosso início De jornada Cara Muito obrigado mesmo A todo mundo que participou Que assistiu até aqui Que deixou o like Que se inscreveu Vejo vocês amanhã No mesmo horário Cara Vai ser uma live Por dia Desse jogo Vamos fechar Galera Muito obrigado Pelas dicas de nome E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou até a próxima live Fui galera Tchau 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 Tchau